Agora da manhã desta quinta-feira e olha, numa reunião com o presidente Lula, algumas entidades de trabalhadores, inclusive do setor de educação, pediram a revogação do novo ensino médio. O novo ensino médio, só pra vocês entenderem, foi aprovado por lei em 2017 durante o governo do ex-presidente da República, Michel Temer, com o objetivo, inclusive, de tornar a etapa mais atrativa e ampliar a educação em tempo integral. Só que a implementação do modelo enfrenta alguns desafios estruturais, resistências e até mesmo um certo desconhecimento por parte da população. Em nota, o Ministério da Educação reconheceu que houve falta de diálogo em todo esse processo. Se tem um cara que manja de educação e eu conheço, ele se chama Daniel José. Eu quero entender, Dani, do ponto de vista prático, essa revogação do ensino médio é positiva? Não, ela é muito negativa. A ideia de revogar o novo ensino médio é um retrocesso enorme. Obviamente, ela veio através de sindicatos que supostamente defendem a educação, mas que, no final de contas, acabam tendo, ao longo dos últimos anos e décadas, um resultado extremamente negativo pra quem tá na sala de aula, pra quem ensina, pra quem aprende e pras famílias, no final de contas. O novo ensino médio, ele traz, basicamente, dois pontos importantes. Um é aproximar mais o currículo dos alunos de ensino médio da realidade que eles vão ter após formados. Então, é uma maneira de aproximar o mundo do mercado de trabalho, com várias extracurriculares, com várias inovações aí que vão fazer com que cada jovem que se forme no ensino médio se prepare melhor. E o segundo ponto é o maior estímulo ao ensino em tempo integral. Então, esse é um grande avanço do governo Temer e que, obviamente, esse pedido foi levado até o presidente Lula por presidentes de sindicato, que se fosse ver o resultado que eles têm do trabalho deles na vida dos alunos e das famílias, esses caras mereceriam, assim, eu não sei nem dizer quais sentenças eles deveriam enfrentar, porque o que eles prejudicam de milhões e milhões de alunos espalhados pelo Brasil é uma coisa maluca. Então, o novo ensino médio foi uma grande inovação, uma grande melhoria. A Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo que foi implementado em 2017 ou 2018, não me lembro bem, mas que foi um grande avanço na educação, infelizmente não aconteceu. E a gente sabe, a educação é um tema super importante para o Brasil, que é muito pouco levado a sério, muito pouco compreendido. E, para mim, esse é um tema muito importante, que é basicamente, assim, o principal eixo do meu trabalho, né, durante o meu mandato como deputado e foi o que transformou a minha vida. Eu tenho uma família, sou de uma família muito simples, né, minha mãe era diarista, tenho, somos em 11 filhos, né, então, no final de contas... 11? 11 filhos, meu. 11 filhos, você tem 10 irmãos? Você, você é o caçula. Eu sou o caçula. Você é o caçula? Eu sou o caçula, meu pai usava Max Viril. Você tem 10? Você tem 10 irmãos? Isso, somos em 11 filhos. Não, só a tua família te religião, né? Então, para mim, a educação foi super importante, foi o que transformou a minha trajetória, consegui bolsa de estudos para fazer economia em São Paulo, fazer mestrado nos Estados Unidos, então, para mim, a educação, assim, é o eixo principal. Você fica meio revoltado. É revoltante. Isso é um crime para mim, é uma coisa absurda. Turma, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio agora, são 11 horas e 2 minutos, a gente está repercutindo aqui no Morning Show um encontro de alguns educadores com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em que eles pedem a revogação do novo ensino médio. O ponto é o seguinte, mano, é aquela velha discussão mais sindicalista no Brasil, né? O que é mais importante, a educação ou a carreira de quem faz educação? Esse é o ponto. E uma questão fundamental do novo ensino médio também é que ele aumenta a liberdade de escolha do estudante, porque ele foi pensado para ter trilhas de formação onde o estudante é protagonista da escolha. Então, ele diz, eu quero fazer aqui algo mais na área de computação, eu quero fazer algo mais na área de humanas, e as trilhas do novo ensino médio permitem a escolha do estudante. Isso é fundamental, inclusive, porque a gente tem um problema estrutural grave no Brasil, do ponto de vista do ensino médio, que é a evasão escolar. Ou seja, quando chega no ensino médio, muitos jovens brasileiros abandonam os estudos, porque passam a achar desinteressante aquela rotina maçante da escola, se interessam mais por um tema do que por outro, mas são obrigados a estudar tudo. Isso tudo é muito ultrapassado. A gente precisa avançar e abrir a educação brasileira para o futuro. E tem um custo importante. Tem um estudo do INSPER, do professor Ricardo Paz de Barros, que mostra que o prejuízo causado pela evasão escolar é de mais de 210 bilhões de reais por ano para o Brasil, em perda de produtividade dos estudantes que deveriam concluir os seus estudos e abandonam no meio do caminho. E tem um custo importante.